A fábrica da empresa fica localizada no bairro Industrial, em Itapejara do Oeste. Na tarde desta terça-feira, o fogo, que pode ter iniciado depois de uma pane em um dos equipamentos do setor atingido, o que gerou um curto-circuito, se alastrou rapidamente e destruiu a área de extrusão, um processo mecânico de produção contínua, por onde passa praticamente toda a produção da empresa. De fato, ocorreu um incêndio que foi ocasionado por um problema elétrico, apesar da fumaça ter sido muito extensa, eu imagino que todos aqui no município conseguiram visualizar, mas graças a Deus foi algo isolado, claro que comprometeu parte da capacidade da fábrica, mas o incêndio se alastrou principalmente pelas paredes externas, que são formadas por placas de isolamento, onde tem muita espuma no interior e acabou ajudando a propagação do incêndio. A Anhambi possui equipamentos e funcionários capacitados para atuarem em situações como essa, fator que contribuiu no controle do incêndio. O jornalista Edson Onizer, da rede Selenauta, esteve no local logo depois do ocorrido. O próprio SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, fez o atendimento àqueles brigadistas que participaram do combate às chamas. Foi primordial, visto que no município não tem corpo de bombeiros, né? E graças ao trabalho da coordenadora da brigada, que é a Juliana e toda a equipe, que teve uma agilidade sensacional. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito, muito mesmo eles pelo trabalho ágil e super eficaz para ajudar no controle do incêndio, até, claro, o corpo de bombeiros chegar e estabilizar a rotina. Esse vizinho da fábrica viu o início do fogo. Foi um desespero. Até nós ficamos com muito medo, desliguemos todos os contadores ali perto da casa, porque o fogo foi ter e foi muito feio. Chama muito alta aqui? Muito alta, mesmo uma chama preta, mas ainda nos 20 metros da altura. A fábrica muito grande, isso assustou a comunidade de Itapejara, né? Uma fábrica que tem montes de funcionários e que todo mundo fica agora preocupado, né? Nesta manhã, a empresa emitiu uma nota agradecendo o apoio nesse momento difícil e informando que o incidente, que não deixou vítimas, não incapacitou totalmente a produção da empresa. Os prejuízos com o sinistro ainda estão sendo contabilizados.